De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura Municipal de Assis, através do portal do boletim Coronavírus, só esse mês de junho já foram registrados 584 casos de Covid-19 aqui no município. Um aumento bastante significativo comparado aos meses anteriores, em que a pandemia estava um pouco mais leve. Mas uma morte também foi confirmada no boletim de ontem e outra entrou em investigação. Assis, no momento, tem quatro óbitos sendo investigados. Um de uma mulher de 78 anos e os outros três são de homens das idades 77, 62 e 46 anos. Um paciente está internado em enfermaria e até a atualização do boletim de ontem não tinha ninguém na UTI. Então, os casos de pessoas internadas são muito pequenos, como nós falamos agora. Apenas um paciente está em enfermaria aqui dos hospitais da cidade. 205 pessoas seguem em isolamento social aqui no município. A gente tem reparado nos casos aumentando aqui no Brasil. Inclusive, foi notícia ontem, aqui no Hora da Notícia. E também, esses dias, nós falamos sobre os casos, sobre os testes que vêm aumentando nas farmácias aqui da cidade. Tanto os testes de Covid-19, quanto os testes da influência, da gripe. E, por conta disso, também a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza os testes gratuitos, os testes rápidos nas unidades de saúde, além de agora um ponto fixo lá na Biblioteca Municipal Dona Pimpa, em frente à Catedral, onde a pessoa pode estar indo lá de forma espontânea. A partir da uma hora da tarde, o serviço de saúde, os profissionais estarão lá atendendo, realizando essa testagem nas pessoas que têm alguns sintomas ou que teve algum contato com alguma pessoa aí que testou positivo para a Covid-19. Vale lembrar que não só a testagem, mas também a vacinação segue em intenso ritmo aqui na cidade. Vacinação contra a Covid-19, também a vacinação da gripe que já liberou aí para todo o público. Então, você que ainda não se atualizou com as suas doses contra a Covid-19, esse é o momento, porque os casos estão crescendo no Brasil e a gente tem essa comparação também do número de pessoas que adoecem, porque esses números estão crescendo e muito pouca gente está agravando aí de uma forma pior, né? Ou seja, indo para um hospital, ficando aí um pouco mais acamada em uma UTI, a gente percebe que o efeito da vacinação tem, está fazendo a diferença, não só aqui no município, mas também em todo o Brasil. Por isso, a gente levanta essa bandeira sempre da imunização e também o uso das máscaras, né? Que está sendo aí agora aconselhado pelo Estado de São Paulo em locais fechados para estar evitando aí uma nova onda da doença, uma nova onda da Covid-19 aqui no Brasil. E aí